Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, começou mais um vlog E nesse começo de vlog, eu quero falar aí pra você que tá me assistindo Deixar o like nesse vlog Se você curte o vídeo assim, né? E se inscreve aqui no canal, tá amiga? Recomenda pras amigas, tá? Manda lá no WhatsApp o link Segue lá no Instagram, gente, que lá eu posto tudo em primeira mão, tá? E é isso, vamos para mais um vlog Estou aqui em casa, né? Como vocês sabem, o último vlog, se vocês assistiram Se você não assistiu o último vlog, assista, tá gente? Depois que vocês terminarem de assistir esse vlog Assista até o final esse vlog, né? Pra me ajudar E vou deixar o último vlog nos cards aqui Passando na tela final Pra vocês só clicar aí lá, tá bom? E gente, como vocês sabem, né? Parei de trabalhar já, né? Já entrou de férias Eu, no caso, né? Quem é por mês ficou lá Até fazer uma faxina lá na fábrica E é isso, gente Estou aqui, vou gravar mais o resto de tarde Acabei de editar um vídeo Vou assistir algum vídeo no YouTube Mas primeiro vou tomar banho E comer alguma coisa Que estou com uma fome Já fiz tudo o meu serviço No último vlog eu falei tudo Mostrei algumas coisas, né? E é isso, gente Estou com meus favoritos aqui Vou ver um vídeo Não sei qual Acho que vou ver Da Vanessa Araújo Eu assisto ela Ai, gente Foi muito bom trabalhar Mas ficar em casa é muito bom Melhor ainda, né? Eu vou guardar essas coisinhas aqui Ai, que susto Eu levei O vídeo começou a falar Eu levei um susto Ó, eu vou guardar essas coisinhas aqui Gente, olha como o dia está lindo O céu azul E a pia está limpa Guardar aqui As coisinhas Tudo gosto de acompanhar, né, gente? Minha rotina Ó, eu vou pôr algum Alguma Vou deixar aqui que eu posso Vou usar Vou tomar dente Alguma hashtag Pra vocês Pra ver se vocês ficaram até o final No final do vídeo Eu vou falar Se você Ficar no final do vídeo Você vai saber qual é E, gente Não vejo a hora de me mudar Uma mudança Nossa, eu estou ansiosa Vamos ver quando Que a dona da casa Vai mudar ali Porque, gente Estou ansiosa mesmo E... Eu vou tomar banho Não sei Acho que... Ah, já peguei minha roupa de banho Não vou lavar o cabelo, gente Que eu já lavei Eu vou mostrar pra vocês Eu mostrei já no vídeo Né, de comprinhos Ó, esse é o novo shampoo Meu condicionador Esse é o shampoo, ó De brilho de verniz Gente, muito bom Recomendo, tá? Já é a terceira ou quarta vez Que eu uso ele Ó, esse aqui é o condicionador E esse aqui é o... Como fala? O creme, né? Máscara Muito bom, gente Recomendo Pra vocês Meu banheiro, gente Ontem eu dei um lavado Com sabor em pó Aquele líquido bem cheiroso, sabe? O chão tá limpo Lavei o vaso A pia Tô aqui, gente É... Eu vou pegar um... Aqui Tô aqui Hoje eu ganhei Um saco de roupa, né? Da minha professora de música Ela mora aqui frente de casa Mas serviu bem coisa pouca pra mim O resto eu dei pra minha sogra, né? Tia Sayona grande E minha sogra iria amar Então é isso, gente Ah, eu vou falar pra vocês Esses dias, gente Eu senti sintomas de gravidez Mas Eu senti enjoo quando acordei, sabe? É... Aquele entorjo que a gente sente Eu tive bem pouquinho isso Eu tive... Raramente Se eu vomitei foi uma voz só Gravidez da Maria Mas não é gravidez, gente Eu acho que nervoso Porque um dia antes Eu não fui trabalhar Aí sabe aquelas conversinhas de serviço Que vocês ficam sabendo? Ah, pra quê, gente? Tô nervosa Eu sou nervosa mesmo Eu acho que foi isso Começou um grumbulhoso Antes de trabalhar, sabe? Aí depois teve... Eu tive tipo um... Uma onça, sabe? Mas não vomitei, não Aí eu tava até tomando leite Com o Nescau Antes de trabalhar, né? Café da manhã O último pouquinho Eu tomei Porque não deu Não desceu, gente Não desceu Eu não falei nada Com meu esposo, sabe? Ah, teve uma leitora A Isa Rodrigues Beijo, minha flor Ela sempre tá ali Com a ajuda comigo no WhatsApp Só esse dia, né, amiga? Que não deu muita gente conversar Porque tá muito corrido Povo, 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 povo De um serviço Então Ela é estudante de enfermagem Aí ela tá falando sobre A minha barriga Como eu sei no vídeo, né? E tal Gente, essa barriguinha que eu tenho Uma é porque eu engordei E outra porque Ela falou que é pele É uma coisa assim Eu não sei muito bem explicar Aqui pra vocês, tá bom? Mas olha Eu tô usando Um blusinho assim, gente É larga Tá vendo, ó? Porque se eu uso muito assim Eu sei, né? Pessoas têm curiosidade de saber, né? Ah, se tá grávida, né? Uma pessoa na rua Mas Tem gente que não pensa pra falar A gente vai lá e pergunta, né? Cês sabem Então Eu tô usando assim Quando não der Eu uso grudadinha mesmo Porque na realidade, né, gente? É banho ali Quem não tem Então, ó Ela falou assim Com essa barriga aqui, gente Ó Tá vendo? Não consigo filmar muito bem pra vocês É tipo Da gravidez, sabe? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui Ó Deixa eu ver É tipo Aqui sua barriguinha, gente Tá vendo? Ó É da gravidez Ficou Ó Então Por isso que ficou Eu sei que tem muita gente Que tem isso, né? Mas eu tô falando aqui Que a Isa que me falou Faz tempinho já que ela falou Eu falei em vlog Eu esqueci de falar Agora que a minha cabeça Tá mais tranquila, né, gente? Que se eu trabalhar, gente É corrida, hein? Misericórdia Ai, só quem trabalha fora Sabe, gente? Ainda mais lidar com o canal no YouTube Essas coisas Por uma Misericórdia Lidar com o canal no YouTube Ter caso Não sei o que Só que sua cabeça fica voada Mas a Isa me falou isso Ela falou que isso aqui não é Banho, né? Que é pele É carne, gente Que tem aqui da gravidez Eu acho que a minha barriga Cresceu muito Muito, muito, muito Gente, se eu soubesse, né? Se dava pra gravar vídeo pro YouTube Antes eu tinha gravado minha gravidez Mas Tô abrindo, então Já era Vou tomar banho Ih, até daqui a pouco Falei demais Deixa o like Se você vai no canal Tomar banho, ó Minha toalha amarela Levar o celular Quem nunca, né? Gente, vou ligar o chuveiro Mas a água tá pelando Porque, olha lá fora Lá fora Tá Um calor do bichinho Ó, vou ligar aqui Não Tá gelada Ó Não, agora consegui esquentar Mas eu achei que ia estar super quente Mas é isso Vou tomar banho E A terra do que é fofo Tomei banho, gente Agora eu tô tirando esse gelo aqui, ó Pra pôr no climatizador, tá? Gente, não estraga, tá? Às vezes pode ter Pessoas maravilhosas E achando que estraga Não estraga não, tá? Só vai deixar o ar bem fresquinho Bem gostoso E recomendo muito pra vocês, tá? Vamos ver se vai cair aqui Não quer cair? Opa Caiu Agora, ó Chega até a grudar o dedo, gente Eu vou deixar aqui Porque eu vou arrumar o climatizador ali, ó Eu vou deixar Pera aí, gente Vou acender a luz Porque a janela tá fechada Tá tomando banho Ó Vou arrastar aqui, ó Ai, desliguei o computador Ai, não acredito Meu vídeo Meu Deus Ai, que raiva de mim Gente, meu vídeo Tava enderizando Fui e desliguei esse computador Não acredito Que eu fiz isso Ó, gente Ele liga aqui, ó Ele é da Consul Ó Então eu vou É pra cá, pra lá E vou trocar Vou colocar gelo Ó, gente A poeira aqui Ele suga pra dentro Olha só como que é a poeira aqui Esse aqui vem branquinho Esse aqui, ó É uma telinha Ó Quanta poeira, gente Dá até pra desenhar Vocês estão vendo? Eles pegam essa poeira E jogam tudo pra dentro da água Então eu recomendo muito, gente Pessoas Opa Que tem alergia, sabe? Eu vou colocar assim, ó Vou pegar o gelo E vou pôr devagarzinho aqui, ó Ó Tá vendo? Pôr aqui E vou ligar ele Não sei se eu vou conseguir pôr com a mão Vocês vão acompanhar aí Ó, gente Vou colocar aqui Segurar, ó Tem que guiar tudo, ó Arrumar os negócios em dele, ó Tá vendo? Agora eu vou ligar Ó Quero que ele oscila Quero que ele umidifica E que é o tempo que você quiser Que ele fique ligado Se quiser que ele daqui a uma hora Desliga sozinha e desliga Duas, três Duas Uma, duas, quatro e oito É que é quando Acende uma luzinha verde Pra limpar o filtro Tá? Então Tá limpinho Então Só Curtir meu ar gostosinho, gente Ai, delícia Agora eu vou fazer um leite A batida lá Você coloca um tanto de roupa Tá, bate aquela lá Depois que a Aquela rola só A mesma coisa Que isso Do tanquinho Então, gente Tô fazendo meu, ó Cafézinho da tarde Pãozinho, ó Margarina Nescau Eu gosto muito de Nescau Eu vou lá ligar o computador, gente Que ele desligou Ai, que raiva Agora eu vou começar tudo de novo E meu ar tá aqui, ó O meu climatizador, né? Vou pegar um ar gostoso Quem ama essas bolinhas de Nescau Levanta a mão Gente Que delícia Comprei, o quê? Uns três meses atrás Agora que eu tô abrindo, gente Aqui em casa Vem coisa que é gordada, ó Vou abrir só Depois, ó Esse dia tinha uma nutella Também é três meses atrás Abri esse dia, gente Tá ali Mas tá pela metade, assim Tipo Quase cheia Só dei aquela comidinha Eu e a Bia Só Tá ali Eu tô comendo, ó Vem assim a bolinha, ó Tá vendo? Legal Depois do cafézinho da tarde Vamos comer esse docinho de leite, gente Quem ama isso? Eu amo Muito gostoso, né? Descabelado que eu venho Despedir Despedir de vocês Tô ali assistindo Gabi Magissan, tá, gente? Passa nos canais parceiros Tô tudo aqui linkado Dois canais pra vocês conhecerem Beijo no coração Espero que vocês tenham gostado desse vlog Só aqui em casa mesmo E tchau 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 Tchau